Olá, muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado. A Polícia Federal desarticulou hoje um esquema de sonegação fiscal de produtos importados dos Estados Unidos. A operação contava com a participação de servidores públicos. O prejuízo é de aproximadamente 20 milhões de reais. Equipamentos eletrônicos e bebidas alcoólicas sofisticadas estão entre os produtos encontrados pela Receita Federal. Nada incomum a não ser pelo fato de que os responsáveis pela mercadoria informaram se tratar de arames, mesas de plástico e impressoras. A operação ilegal funcionava desde 2014 e era complexa. Na primeira fase, tudo o que chegava era trocado neste galpão, que fica às margens da BR-040, que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Posteriormente, a carga não era checada no aeroporto. O que se sabe é que nos dois casos havia servidores públicos envolvidos. Era imprescindível a participação de servidores públicos para que a organização criminosa tivesse êxito na importação fraudulenta das mercadorias. Porque se eles não tivessem conhecimento da numeração do lacre ou da forma como o lacre foi colocado, eles não teriam como romper e recolocar ou fazer algum tipo de, que a gente não tem certeza como era feita essa recolocação, arranjar algum modo para que chegassem com fins a essa mercadoria. Um auditor fiscal da Receita, lotado em Minas, foi preso. E três que trabalham no Rio de Janeiro estão sendo investigados. A participação dele ainda está sob apuração, deve ser instaurado um processo administrativo disciplinar, que é a oportunidade que o servidor vai ter para se defender e exercer o direito ao contraditório. Ao fim, se for comprovado a participação dele no esquema fraudulento, ele pode vir a ser demitido com vedação de retorno ao serviço público. Na prática, o esquema funcionava da seguinte forma. Os importadores traziam dos Estados Unidos produtos com alto valor agregado, como equipamentos eletrônicos, mas declaravam e pagavam impostos de produtos bem mais simples, como o arame. A sonegação fiscal é da ordem de 20 milhões de reais. Essas mercadorias eram adquiridas em Miami e vinham para o Brasil por via aérea para o aeroporto do Galeão. A fraude vai muito além do prejuízo aos cofres públicos, já que os produtos eram revendidos, inclusive os que não tinham autorização para comercialização no Brasil. As investigações continuam, foram presas 10 pessoas e nós estamos investigando a possível participação de outras pessoas, inclusive no exterior. 10 pessoas foram presas, incluindo empresários, importadores e o servidor da receita. A Polícia Federal vai investigar quem recebia os produtos. Nós vamos ouvir as pessoas que recebiam e vendiam, principalmente essas mercadorias, sem pagamento de imposto, sem nota fiscal. E a Polícia Civil apreendeu um caminhão lotado de maconha disfarçada de mandioca no anel rodoviário aqui em Belo Horizonte. Os responsáveis pela droga foram presos, não é isso, Luciana? Viana, boa noite, mas conta pra gente, que história é essa de maconha disfarçada de mandioca, hein? Pois é, André, que ousadia, né? Boa noite a você, boa noite a todos. Três pessoas foram presas, entre elas uma senhora de 69 anos, ela que tem origem lá em Portugal, né, de origem portuguesa. Essa senhora é conhecida da polícia, inclusive, por vovó da erva. Esse caminhão, com 80 quilos de maconha, saiu ali da divisa do Paraguai com o Brasil e foi interceptado aqui em Belo Horizonte, no anel rodoviário, na altura do bairro Santa Cruz, região nordeste da capital. Investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos apreenderam esse caminhão e prenderam os suspeitos após uma denúncia. De acordo com o delegado Luciano Guimarães, essa droga seria comercializada na região do Barreiro. Essa droga que foi dividida em vários tabletes e estava escondida em meio à farinha de mandioca. Agora, um carro preto, um Siena preto, chegou também a ser apreendido. Ele fazia a escolta, né, da mercadoria. E nesse carro estava a senhora, que já tem várias passagens pela polícia, né, por tráfico de drogas. Um homem de 45 anos foragido por roubo a banco. Já o caminhoneiro, o motorista do caminhão, de 33 anos, até então não tinha passagem pela polícia. Agora já está aí com a ficha suja, né. Agora o que chama atenção, André, é que esse caminhão saiu de lá, né, da fronteira do Paraguai com o Brasil. Passou ali por diversas rodovias, atravessou alguns estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo. E só foi interceptado aqui em Belo Horizonte. Como é que fica essa questão da fiscalização, André? Com certeza, atravessou muitos quilômetros, muitos quilômetros, obrigado. Quase dois mil. Pois é, obrigado pelas informações, Luciana. E olha, bandidos arrombaram uma empresa metalúrgica e levaram quase 300 mil reais em equipamentos e veículos. O crime foi em Uberaba, aqui no Triângulo Mineiro. O arrombamento aconteceu nesta empresa metalúrgica localizada aqui na Avenida Cristo Rei, no bairro Parque das Américas, por volta das duas horas da madrugada. Os bandidos entraram por este portão pequeno, que fica na lateral da empresa. E depois de reunirem vários objetos e equipamentos, colocaram tudo dentro de um veículo Volkswagen Saveiro e saíram naturalmente por este portão. E ainda tiveram o cuidado de fechá-lo para fugirem. Desconsolado e com uma lista extensa de objetos furtados pelos bandidos, o empresário procurou a área integrada de segurança pública para o registro da ocorrência. Eles levaram duas motos, uma saveiro, todo o equipamento meu de confecção, máquina de solda, solda eletrônica, plasma, ferramenta em geral. O que deu para carregar, ele levou. São equipamentos caros? Muitos caros. Muito, muito, muito. Nesse caso, o prejuízo é de quanto? Deve beirar uns 200 mil reais. Tinha seguro? Não tinha, não avalie ainda, que foi agora. Eu estou com o meu pessoal fazendo um pente fino na empresa, mas deve beirar uns 200 mil reais, porque é muita coisa pequena e que vale muito dinheiro. Na empresa, apenas dois funcionários e o sócio de Marcos ficaram trabalhando e ainda ajudando no levantamento do que foi levado. O pessoal simplesmente não vai ter como trabalhar e as obras estão paralisadas. Estão paralisadas, eu dispensei todo mundo até saber o que eu vou fazer, para mim ter uma noção, uma diretriz para saber como que eu vou resolver a minha situação. Tristeza, né, gente? E olha, foi aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal um projeto que proíbe o funcionamento dos supermercados da capital aos domingos. A medida, claro, já está gerando muita polêmica nas ruas. Movimento nos corredores, carrinhos cheios, fila no caixa. E não é um dia de semana. O domingo passou a ser o dia de compras nos supermercados para muita gente. Segundo a Associação Mineira do Setor, esse é o segundo melhor dia de movimento na semana. Mas um projeto de lei aprovado em primeiro turno na semana passada na Câmara Municipal de Belo Horizonte pede o fechamento dos supermercados aos domingos. Tem que ser levado em consideração os dois lados, né? Por um lado, o consumidor. Às vezes, o domingo é o dia que ele tem para fazer compras por mês ou fazer compras para a semana mesmo, que durante a semana não foi possível. Dificulta a vida da dona de casa, de quem tem seus compromissos durante a semana, porque o tempo que a gente tem é necessário para a gente estar vindo às compras. É um dia que as pessoas que trabalham, elas têm disponível para irem a um supermercado, organizarem sua dispensa, sua casa. Sou contra também, porque os empresários vão perder vendas. Diante da reação da população, o presidente da Câmara Municipal e autor do projeto de lei vai abrir uma audiência pública. Depois que criou essa polêmica tão grande, eu achei melhor suspender o projeto para nós discutirmos com a população. Para a Associação Mineira de Supermercados, fechar as portas aos domingos pode agravar a crise. Desde o primeiro momento, a AMES se posicionou contra esse projeto, exatamente porque o setor supermercadista vem abrindo aos domingos já há bastante tempo e criou-se um hábito do consumidor fazer compras nesses dias. Isso é comprovado por ser o domingo hoje, o segundo melhor dia da semana de vendas que nós temos. E se o consumidor não quisesse, evidentemente que o supermercado não abriria. Nós achamos que ele vem no momento errado, no momento em que a economia brasileira passa por uma recessão muito elevada e nós precisamos de fatos novos que gerem empregos e não que corte cargos conforme aconteceria se ele viesse a ser aprovado. O autor do projeto defende que o domingo é um dia de descanso. Se criou uma polêmica também entre os empresários e os consumidores que vão nos supermercados ao domingo. Então eu achei melhor suspender e nós ter uma audiência pública para nós discutir com a população de Belo Horizonte. O revezamento de quem trabalha aos domingos, ele é feito rigorosamente dentro do que a lei estabelece. O número de domingos por mês que ele tem que folgar, o revezamento da folga semanal, ninguém trabalha duas semanas sem que tenha um dia de folga. Então os supermercados obedecem rigorosamente o que a lei estabelece. A audiência pública que vai discutir o projeto na Câmara está agendada para o próximo dia 3 de maio. A seguir você vai ver a manifestação que acontece agora na Praça da Liberdade. O ato promovido pela Frente Brasil Popular pede a cassação de Eduardo Cunha. E ainda, os métodos naturais para fugir das gripes, dengue, zika, chikungunha, vale tudo para se ver livre das doenças? Será? Você confere a reportagem especial daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já. Jornal Ban de Minas. Oferecimento fã do Música